E agora, aos 59 anos, desenhou aí... Estou no Canto Ferreira, gostava de levar uma vida melhor, gostava de ser feliz. Eu queria-vos então apresentar a pessoa que vai trabalhar connosco, que é o Miguel, o Miguel Borges, ele é um ator. De quem trate, o Miguel ou o seu Miguel? Miguel, Miguel. Destas pessoas são doentes, não são criminosos. É pós como doentes que devem ser tratados. Para-me de repente o cansamento. Para-me de repente o cansamento. Ora, para-me. Fala-me disto, eu vou trabalhar a isto, preciso que me ajudes aqui a interpretar isto. Já sentiste isto? É verdade. Já sentiste o teu cansamento a fugir de ti? Não gostavas de sair daqui? É que é a minha casa, é que é a minha família. Estas aqui não há maluco, se aqui já é doente, se é doente, se tem a cabeça. A nossa vida, às vezes, está à beira do abismo. Não sabemos o que acabemos de fazer. Se é melhor continuar a viver, se é melhor a gente me matar, se eu morrer. Para! Para-me de repente o pensamento. Não se consegue parar o cavalo, não é? Não se consegue parar o cavalo. Amém.